É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa com mais um cavaquinho aqui, esse aqui é o Paulistinha, beleza? Cavaquinho Paulistinha TMP0817, esse aqui já está com afinação ativa aqui, captação ativa com afinador, beleza? Que o design aqui é muito bonito, e você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, valeu? Está tirando o somzinho do instrumento, agora deixa eu colocar o celular aqui né, a gente está tirando um pouquinho do som do instrumento aí, para vocês verem aí, beleza? Som legal, captação ativa, já tem afinação aqui, afinador né? Beleza? Compre o seu instrumento musical na minha loja, parcelando em até 12 vezes no cartão, beleza? Valeu, valeu, um abraço!